Beleza pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, acompanhe a gente também no Instagram e tardiamente fiz o Instagram. Bom, muita gente me perguntando a respeito de um assunto e interessante o assunto, até eu tenho dúvida também, vou estar postando esse vídeo e deixando também uma dúvida aí, quem puder responder também, agradeço não só pela minha dúvida, de vários amigos que também possa ter a mesma dúvida. Mas o que eu quero explicar hoje é sobre o pareamento, muita gente perguntando o que que é isso, como que faz, né? Bom, o pareamento nada mais é que uma palavra mais técnica no sistema cispais de você emprestar uma ave para o intuito de reprodução, veja bem, para o intuito de reprodução, ele foi criado especificamente para isso, entre criadores amadoristas e criadores amadoristas, beleza? Então só entre criadores cadastrados, os pássaros estejam cadastrados no seu plantel, você consegue fazer um empréstimo de um criador para o outro, tá? Esse empréstimo, existe uma data lá que você coloca e o máximo que você consegue fazer isso é por 90 dias. Depois você pode, né? Depois de vencido, você pode habilitar novamente para mais de 90 dias ou 10 dias ou um mês, você que sabe. Aí vai a pergunta aí que muita gente me questionou e eu também tenho essa dúvida. todos os pareamentos que eu fiz até hoje, e faço ainda, tá? Às vezes você tem um amigo que tem uma ave bacana e aquela ave bacana ele não quer mexer para torneio e você quer pegar uma genética daquela, você faz um pareamento, né? O pareamento você, vamos supor que você tem no teu plantel só fêmeas, você não quer ter macho, exemplo, estou dando um exemplo. Você pode, sempre na temporada, pegar um pareamento de um emprestado, né? Um pássaro macho emprestado com o seu amigo e tá galando as suas fêmeas, tá? Pode acontecer isso? Pode. O bom é que você esteja o casal, o casal ou poligamia, né? Um pássaro já no teu recinto que as fêmeas já conheçam, é o canto dele. Tem todo aquele manejo ali também na reprodução que ajuda. Mas, tem gente que tem um domínio total sobre o plantel que consegue, você consegue algum êxito, leva lá só para galar, depois devolve para o amigo. Você pode fazer pareamento de dois, três dias, quatro dias, uma semana, tá? Tu entra lá no teu login, né? No CISPAS, daí tu vai lá embaixo, vai estar lá embaixo assim, as opções de, tá escrito assim, pareamento, vai aparecer os pássaros na tua relação para fazer pareamento, aí que tá um detalhe, aparece o macho e a fêmea, porém, tá? Se vocês me perguntarem, essa é a minha dúvida também. Toda vez que eu fiz pareamento, todos os meus amigos que fazem pareamento, cara, eu não conheço ninguém que fez pareamento de fêmea. E até um amigo aí, acho que é Maxwell, me perguntou, um abraço aí, perguntou, Hugo, e as fêmeas, como é que faz? As fêmeas, eu não sei te dizer, tá? Já procurei saber, isso num... Só quem passou pela nossa experiência para estar relatando aqui para a gente. Por quê? A fêmea é mais complicada, porque a fêmea, poxa, se eu vou parear uma fêmea lá em casa para a reprodução, poxa, o período é 90 dias, né? Ela tem que acostumar no meu ambiente e tal, não é bem fácil, a fêmea é a caixinha de surpresa, né? O macho é mais fácil, tu leva lá, deixa ele cantando dois, três dias, gala as fêmeas e tira ele. Pra quê? Pra que as fêmeas não estranhem depois, põe a filhote pra fora, não choque, aquelas coisas todas, né? Então, você gala e tira ele do teu plantel, geralmente é feito isso. E as fêmeas, né? Aquele que quer parear a fêmea, como é que fica a questão das anilhas? Como é que fica depois... Quem que pede a anilha? A pessoa que está em posse naquele momento da fêmea pareada ou o dono, né? O mantenedor original da fêmea? Essas são algumas dúvidas. Eu tenho algumas coisas que eu pesquisei, algumas pessoas relatando que quem faz a solicitação de anilha é o mantenedor da origem e também encontrei fontes falando que é a pessoa que está com a fêmea pareada. Então, sobre a fêmea, eu não vou bater o martelo. Também tenho essa dúvida e está aí pra vocês, quem passou por essa experiência, tirar também essa minha dúvida, tá? E responder a dúvida de outros amigos. Mas vou dizer pra você que isso aí vai ser 0,001% de pessoas que fazem isso, tá? O maior pareamento que tem, tá? 99, sei lá, 98% ou 99% é pareamento de machos. Então, eu estou respondendo pelos pareamentos de machos. Que até quando fala fêmea, a gente fica assim, pô, será que fêmea dá pra parear? A gente fica perguntando. Aparece lá na hora, quando você abre lá, você vai lá no ícone pareamento, tá? E aparece lá embaixo, quando você clica na tua relação, né? Os itens, as espécies que você tem no teu plantel e que você pode clicar ali no quadradinho do lado dela e fazer esse pareamento. Então, aparece macho e fêmea, né? Eu não sei se dando ok vai completar a operação, sendo fêmea. Também não posso responder. Eu nunca fiz de fêmea e não conheço. E olha que eu conheço uma galera que faz reprodução e tal. Não conheço o pareamento de fêmea, tá? Quando eu estou falando de pareamento aqui, a experiência minha e a experiência dos meus amigos é pareamento de macho. Então, o macho é bem simples. Tu vai ali, entra no teu cadastro e, né? Vamos supor, eu quero me emprestar pra um amigo. Então, eu entro no meu cadastro, vou ali no ícone pareamento, clico na linha ali, vai ter uns quadradinhos do lado, né? Como se fosse fazer uma transferência. Clico ali e aí coloco a data embaixo, data de início e término e o CPF da pessoa que vai ficar com a ave pareada, tá? Lembrando que se tu colocar o CPF de uma pessoa que não está cadastrada no CISPAS, vai dar o erro que ele não está cadastrado no CISPAS do CPF, né? Tem que ser de criador amador pra criador amadorista. Isso é bem tranquilo de fazer o pareamento, tá? Vou rolar um videozinho aí, não deixa de se inscrever no canal, tá? E de estar deixando o like. Eu vou rolar um videozinho que eu fiz aí uma captura de tela pra vocês verem como é que é a telazinha do pareamento e tal ali, bem simplesinho. E deixa o seu like aí, é o mínimo que eu peço com vocês e se inscreva no canal. Muita gente pergunta, pergunta, pergunta e não é nem inscrito no canal. Dá essa moral aí também, a gente tá sempre aí do bom coração aí fazendo sempre vídeos bacanas, sempre orientando. Pra quê? Pra que a gente seja uma classe unificada também no questão dos nossos direitos e deveres, no questão de sistema, ninguém ficar enrolando. Não tem essa conosco não. Nosso canal aí é bem pra ajudar o próximo mesmo, né? Sempre teve esse intuito. Algumas pessoas fazem um julgamento, às vezes, da pessoa assim, pô, eu fico até entristecido. Mas, pelas pessoas que são muito gratificantes, que dão retorno pra gente assim, pô, Rago, consegui tirar o filhote aqui por causa de você, consegui criar isso por causa de você, consegui salvar isso por causa de você. Pô, meu, é um sentimento muito bacana de ajudar o próximo, né? Principalmente aquele próximo que tem afinidade com pássaro, que é o que eu gosto, que tá no meu sangue aí desde criança, mexer com passarinho, principalmente coleirinho, tisio, parceiriformes em geral. Um abraço, pessoal. Segue o vídeo aí. Havendo dúvida, me pergunta só sobre a fêmea, que eu também sou um dos que pergunta sobre a fêmea. Como fazer o pareamento de fêmea no sentido de pedir anilha? Quem que pede anilha, né? Como é que fica esse trâmite da anilha? Um abraço, Deus abençoe vocês. Segue o vídeo aí. Bom, pessoal, entre no cadastro de vocês aí, vocês vão se deparar com essa homepage. Sempre gosto de deixar os avisos, comunicado, sempre pra orientar o pessoal aí, sempre fica ligado nessas atualizações. Vá no ícone transporte e no subícone pareamento, que é o encontro. O empréstimo, né? De criador amadorista pra criador amadorista. Clicou ali, já vai aparecer as aves que estão disponíveis no seu plantel pra fazer o pareamento, o empréstimo. E aí, se sinaliza a ave que você quer fazer o pareamento, pode ser mais de uma. O CPF do receptor e do transportador. Ambos têm que ser também cadastrados no CISPAS, senão vai dar erro no sistema, tá? Logo abaixo, após ter preenchido o CPF, vocês vão colocar a data de início e término do pareamento. Não pode exceder 90 dias da ave pareada. Sinaliza ali embaixo, pareamento. Pronto. Imprima, confirme, né? Imprima uma via para o mantenedor de origem e para o receptor. Por quê? Se houver uma fiscalização, ambos vão estar guarnecidos desse comprovante de pareamento, tá? Lembrando que a ave ainda continuará no mantenedor de origem, tá? Na relação. Só vai aparecer para o receptor na hora de fazer a paternidade do filhote. Ok? Bem simples assim o pareamento. Um abraço. Até o próximo vídeo.